Vamos falar agora sobre o caso de Ana Rita Graziela Silva. Ela foi morta em outubro de 2016. O crime foi encomendado pelo ex-companheiro da mãe da vítima. Nós já até falamos desse caso essa semana. Na ocasião, o acusado estava insatisfeito com a divisão patrimonial após o término do relacionamento. Por conta da semelhança entre mãe e filha, a Ana Rita acabou morrendo por engano no lugar da mãe. O crime ocorreu dentro de uma fábrica lá no Núcleo Bandeirante. Isso aconteceu há cinco anos. Seis homens foram acusados pela morte de Ana Rita. Yuri Hermano Tavares de Brito, ex-companheiro da vítima, foi condenado por homicídio com todas as qualificadoras. Se lascou todinho. A pena é de 24 anos de cadeia e no regime fechado. Acho pouco. Já Denei Rodrigues Barbosa, Joabes Rodrigues Batista, Lucas dos Santos Almeida, Janilene Ferreira Lima, também foram condenados aí há vários anos de prisão. Já Germani, gente. Germani, é isso mesmo? Da Silva Rocha aí foi absorvida da acusação. Então tá aí, gente. Marido preso. Quadrilha entreiça preso. Júri acabou ontem. E agora cadeia pra mais de metro nessa galera.